Quanto tempo de sonho perdido, quanto tempo esquecido, é melhor nem lembrar. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas vivia no ar. Mas agora eu sei, o que aconteceu, quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Mas agora eu sei, o que aconteceu, quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. O que aconteceu, quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu.